Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Cidadani. Nesta segunda-feira, vamos falar sobre a diversidade no futebol. As polêmicas animadas e apaixonadas torcidas locais aqui do nosso futebol gaúcho voltam essa semana ao centro das atenções. E dessa vez, por causa do lançamento de um livro, ó. Esse aqui, esse livro que rememora a sempre festejada, já mostro melhor daqui a pouco, mas a sempre festejada torcida coliguei, formada por gremistas que transgrediram a censura, o preconceito ainda lá nos anos 70. E hoje nós vamos falar sobre o lançamento desse livro, sobre o conteúdo desse livro, sobre todas essas possibilidades aí do futebol. Estamos recebendo o escritor, jornalista Léo Gershman e também o criador da torcida, o idealizador dessa torcida, o Volmar Santos, nosso convidado. Boa noite, bem-vindos ao Cidadania. Boa noite, é um prazer estar aqui. Bom, e a gente ressalta no começo do programa, você também pode participar, participe do Cidadania através da nossa página no facebook.com.br cidadania.tv Acho que eu vou começar primeiro com o Léo, tá? Vamos, Marcos? Com certeza. Só vou perguntar. Léo, eu tenho o primeiro livro. É. Por quê? Por que a escolha, assim, deste tema? Por que a escolha dessas questões futebolísticas? Acho que tu nunca trabalhaste no futebol também como jornalista, já? Trabalhei, trabalhei. Já bastante, olha. Na Zero Hora, eu trabalhei na Zero Hora, comecei na Zero Hora, eu trabalhei na Política e no Esporte. Trabalhei dois anos na revista Placar. Ah, não, tu já tem bastante. Fiz uma Copa do Mundo pela Folha de São Paulo, fiz a cobertura na França. Eu tenho bastante. Já tem bastante. É que, Helena, a gente se conhece há bastante tempo. Não, a gente se conhece mais da política, mais da parte internacional agora, né? É, mas eu sou assim, olha, eu sou, primeiro, eu sou gremista, eu tenho muito, muito orgulho de o meu clube do coração ter abrigado o episódio mais importante de diversidade da história do futebol brasileiro. Eu digo isso sem nenhum medo de errar e tenho muito orgulho. E eu sou um cara que a vida inteira fui criado e acho que a diversidade é uma coisa do ser humano, uma característica, eu acho que é a característica mais legal do ser humano. Eu sou um cara que escrevo, o meu amigo é médico, o outro é advogado, as pessoas são diferentes e tem que se respeitar e se aceitar. E para mim é um dos valores mais bonitos do ser humano. Mas, no ambiente de futebol, onde tem assim, onde impera assim muito machismo, até agressividade, como é que foi possível? Acho que o Volmar responde isso. Como é que foi possível, lá em 77, né, se criar essa torcida? Exatamente. Nós criamos a Coliguei sem intenções em que pudesse dar uma repercussão tão grande como deu, né? Na época, realmente, foi uma repercussão muito grande, porque era a época de ditadura, né? Mas, nem tanto quanto agora, depois que esse inteligente jornalista, amigo, Léo Gershom escreveu esse livro. Ele foi realmente muito feliz, porque tenho certeza que após a leitura desse livro, pelos gremistas, pelos colorados, enfim, pela população em geral, as pessoas vão mudar totalmente de ideia em relação à Coliguei. Que é a história do futebol no Rio Grande do Sul, afinal de contas, né? Léo, passo a mesma pergunta para ti. Como é que tu achas que foi possível, quando tu foi, pelas pessoas que tu conversaste, para fazer esse livro, como foi possível ainda, lá nos anos 70, com tanto preconceito, num ambiente ainda até hostil, como foi possível, assim? Bom, se o negócio é jogar confete, ele jogou em mim, agora eu vou jogar em mim. Tá bom. Esse cara aqui é um gênio. Esse cara, o que ele fez, a sabedoria com que ele tratou esse assunto. Eu entrevistei mais de 30 pessoas para esse livro, mas a fonte principal é o Volmar. Ele, eu até ontem, eu estava, numa entrevista, eu estava comparando, a gente fala, por exemplo, o PDT para o Brizola, né? Certo. O Volmar é muito mais que o Brizola para o PDT, para ele em relação ao Coliguei. E o que que foi a sabedoria dele? Ele soube lidar com, pomba, tinha delegacia, tinha divisão de costumes da polícia, que estava de olho neles. Era ditadura. Ele soube lidar com isso, ele foi, ele soube chegar no Hélio Dourado, que é um homem que teve muita sensibilidade, mas que a gente sabe que é um homem, politicamente, é um homem tido como conservador. Mas ele teve muita sensibilidade, ele entendeu. O Volmar chegou lá, pediu um espaço no Olímpico e ele disse, e ele falou para mim, Léo, o importante para mim é que eram remistas, que ele fala assim, né? É remistas. Então, ele falou, ele entendeu, eles tiveram um espaço dentro do Olímpico, quer dizer, o Grêmio acolheu. Então, é isso. Eles tiveram a sabedoria, não se envolviam em confusão, como essas torcidas hoje se envolvem, não brigavam, a não ser para se defender. Foi o caso daquele episódio em Passo Fundo, que é uma pena que não tinha celular para alguém filmar aquilo, porque eu queria ver essa cena. Eles correram com os machões. Era Grêmio e? Gaúcho. Grêmio e Gaúcho, Passo Fundo. A primeira vez nós levamos a Passo Fundo, estava meio em dúvida se levaria ou não. Sim, que é a tua terra, né? Exatamente. Aí levamos, quando a torcida passou de fronte à torcida do Gaúcho, um indivíduo que estava lá, jogou uma laranja em um dos componentes da torcida. Aí todos subiram as arquibancadas e bateram nesse rapaz, quer dizer, foi uma gozação total, né? Claro que não era esse o objetivo, nunca foi da coligueira, coligueira de paz, era exatamente para torcer nas horas boas e nas horas ruins, porque existem torcedores e torcedores, torcedores que apoiam sempre a equipe e outros torcedores que apoiam só quando está de uma boa, quando está vencendo, quando está no auge, né? Então, nós, graças a Deus, eu posso dizer isso com muito orgulho, que nós sempre torcemos de verdade para o Grêmio Futebol Porto Alegrense. Continuo torcendo ainda, né? Vou sempre na arena, quando possível. E... Mas sempre com o objetivo, né? Ser gremista, como sempre fui, né? E o nosso pessoal também sempre foi gremista e estavam instruídos para isso. Nós íamos aqui para torcer, tanto na vitória quanto na derrota. Isso está sempre ao lado. Quantos integrantes ainda chegou a ter torcido assim? No início, nós tínhamos 60 integrantes, depois, porque a gente reunia o pessoal na boate com o Liseu. Então, a gente reunia todo o pessoal lá, terminava a boate, fechava a boate e o pessoal ficava aguardando o ônibus que encostava na frente da boate para o pessoal excursionar, ou ir aqui mesmo, em Porto Alegre, né? Nos Jogos do Grêmio. E era uma grande atração na cidade, sem dúvida alguma, né? Porque o pessoal sempre apresentava algo diferente nos Jogos. Isso aí era o diferencial da torcida. E, Léo, a imprensa da época, tu entrevista várias pessoas, claro que algumas não estão, mas tu faz todo um relato sobre como a imprensa tratava na época. Te surpreendeu? Como é que foi agora lembrar com o Haroldo, com o Lauro, né? Tu entrevistasse essas pessoas. O que me chamou muito a atenção é que, na época, teve duas reportagens mais elaboradas. Uma foi do Eduardo Bueno, do Peninho, e outra foi do Divino Fonseca na Placar, o Peninho é pela Zero Hora. E o que me chamou a atenção, assim, eram matérias mais elaboradas, mas naquela era o contexto da época. Mas ninguém chegou e perguntou, para aí, o que significa isso em termos de sociedade? Isso não existe. E foi legal essas duas. Teve outras, tem muito material do Nobre, que era um grande gremista, que era um grande gremista, fazia muita piada. Só que aquilo que o Volmar, o Volmar até diz que tem muito carinho pelo Nobre, até hoje ele fala, porque era uma piada sem ranço. Se tu for ver o Davi, começa, o Davi Coimbra fez um prefácio, é uma brincadeira leve. Ele escreve, o Davi é meu amigo de muitos anos. E ele chega, ele escreve assim, o Léo resolveu escrever sobre um bando de bichas. Pomba, é leve, não é sacanagem, não é ranço, Davi está longe de ser homofóbico, imagina? Então, eu procurei fazer esse livro de uma forma leve também. E o que eu senti da imprensa da época é isso, faltou para mim um pouco dessa, de aprofundar, Pomba, o que significa esse movimento? Ele diz que não era um movimento político, que não era ativista, mas era. Era, queira ou não era. É mesmo. E vocês como é que sentiam, assim, o que saía na imprensa? Até das piadas de Nobre? A gente sempre ficou tranquilo quanto a isso, porque eu sempre dei muito valor à imprensa. Aliás, alguns órgãos de imprensa, porque tinham alguns que falavam de maneira diferente da coliguei. Tanto é que, como eu disse no início dessa entrevista, o Léo foi muito feliz ao escrever esse livro, porque ele entrou em contato comigo e eu consegui passar para ele a verdade sobre a coliguei. Toda a verdade. Porque existem matérias totalmente erróneas. Então, o que tem no livro é exatamente a história da coliguei. A única e verdadeira história da coliguei está nesse livro. Por isso, eu pediria às pessoas, principalmente as pessoas que falaram mal da coliguei, brincadeiras que realmente não eram necessárias nesses momentos, que comprem o livro, leiam o livro e entendam o que era a coliguei realmente. E procurei se basear nisso, principalmente as forças organizadas do nosso Grêmio, para que não haja mais tanta violência como existe hoje, na nossa época.